Fala, galera! Bem-vindo ao nosso canal. Hoje é aniversário do John, Mr. John Textor. A gente vai falar um pouquinho sobre ele e também desejar muitas felicidades. Antes disso, se inscreva no canal, deixe seu like. Aqui é um canal torcedor que não só elogia, também critica. A gente tem que ter esses dois lados. Imagine num lugar que você só recebe elogio. Então, você precisa também receber críticas. A gente é ser humano e a gente tem erros. Então, o John Textor tem erros e a gente vai criticar, nunca deixando de acreditar no projeto. O projeto é aqui e os erros é aqui. Então, a gente sabe separar muito bem as coisas. Mas hoje é um aniversário especial porque é aniversário do Mr. John, completando 57 anos, ele que veio para o Botafogo. Eu vejo muita gente falando, ah, poderia ser o... Deixa eu ver um nome aqui. O dono do Manchester City. Poderia ser o dono do PSG. Poderia ser o do bilionário. Não. A gente está com o que a gente realmente tem que estar. E a gente vai acreditar no John Textor. Ele já vem dando o seu cartão de visita. Essa primeira temporada dele trouxe bons nomes. E a gente vai listar aqui alguns deles. Tem erros. Tem erros. Porque quando você entra num projeto, você não... Não é 100%. A gente também tem erro. Quando a gente entra numa empresa nova, a gente erra bastante. Eu já participei de três empresas no total da minha vida. E até que mesmo no YouTube já errei. Então isso é normal. E o John Textor também errou nessa primeira janela. Mas os acertos vêm sendo notórios. Vamos lá. Tietê, para mim, é um acerto. E muita gente pensou que ele não seria. Vim jogando muita bola o Tietê. Vitor Cuesta. Adrielso. Tiquinho. Isso, gente. Estou falando os que já vêm mostrando. O que a gente já olha e fala. Caraca, esse cara incomoda. O Tiquinho Soares. Outro nome também que vem agradando muito o torcedor. E vou te falar. Nem por causa de balançar rede. Porque ele só fez um gol. Mas a participação dele. A movimentação dele. É super importante. E aí... O John Textor vem fazendo esse trabalho muito bem. Junto com o André Mazzucco. Que eu também já critiquei bastante. Mas, por enquanto, vem correndo tudo bem. O Luiz Castro vem naquela situação. Será? Será que vai dar certo? Será que não vai? Será que é isso? Será que não é aquilo? Vamos torcer. A gente critica. A gente pede a cabeça. A gente pede para sair. Mas, quando os resultados vêm jogando um futebol lindo. Mas, vem pelo menos conseguindo a vitória desses últimos jogos. A gente dá uma tranquilidade para o Luiz Castro. A gente não vai ficar aqui. Ah, vamos pedir a cabeça do Luiz Castro. Não. Se ele venceu o Palmeiras. Se ele vai lá cinco vitórias seguidas. Eu vou falar. Eu te amo, Luiz Castro. Porque eu sou torcedor. O torcedor tem que ver o mau momento e cobrar. E tem que olhar o bom momento e apoiar. O certo seria também apoiar no mau momento. Mas, o que o torcedor não gosta. É aquele. Vamos dizer. Pô. Vamos correr mais. Vamos se dedicar mais. Está faltando algo a mais. E, nos últimos jogos. Do meu ponto de vista. Quando tinha derrota. Estava faltando isso. Estava faltando. Agredir mais. Estava faltando. Com algo a mais. E a gente não via. Por isso que a gente ficava tão revoltado. Mas, hoje é aniversário. Parabéns, John Textor. Por 57 anos de vida. Espero que você me dê um presente em Jameiro. Abraço.